Estava tudo arranjado. A noiva chegou de meio. Estava uma conversa. Os contas já estavam todos presentes. O padre já estava pronto para realizar o casamento. Mas e o noivo? Ai, padre, não posso esperar para o meu casamento. Mas, filha, cadê o noivo? É o mar? O meu casamento já estava pronto. Bom, gente, vamos começar essa brincadeira. Estou falando que é com o microfone na garganta, né? É um maço. De que, gente? Olha, bicha, vamos começar logo esse casório. Chiminha bem gosta. Você quer casar com o Pelinho, então você não quer tocar no meu rosto? Ai, padre, mas que pergunta faz para mim? A mais do Pelinho, eu vou ver com a nua para te ver. Eu sei. Eu sei. Pelinho é tudo gostoso. O que são? Desculpa se eu não esqueci o seu nome na hora. Calma. Eu sei que é a primeira vez que você está passando. Ei, essa noiva está muito estranha. Calma, noiva. Você quer casar com ela? Não. Eu consigo viver sem ela. Ai. Se alguém tiver contra o casamento, eu vou só agora. Ai, seu padre. Ô, meu senhor Doutor, mais um patronal de casamento. Chiquinho, já tem gol da presença. Ai, seu padre. Esse Pedrinho é um foguetão. Não é o senhor. Tem junto com ele, tem senhor João. Não, mas gente, vamos rezar para as pessoas civilizadas. Cara, o ensaio desse teatro foi demais. Agora está sendo tão bom. Dando um novo carro de manjericão. Casa geninha tem dó. E o pedrinho começando. Ele está esquecendo o nome dela. Ele está chegando tudo. É muito bom. Eu quero que não tudo se rebrou. Eu quero que não me vá por essaival. Joga. O que é isso? 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 O que é isso?